No tag de volta, então antes de começar esse vídeo galera, quero lembrar a vocês que está tendo um curso único e exclusivo aqui no canal. Então o primeiro link na descrição vai ter aí o curso para vocês estarem participando e sabendo tudo como ganhar dinheiro apostando em futebol. Você vai ser um trader esportivo, isso mesmo. Então você que entende bastante de futebol e quer ter todas as dicas, vocês vão ter tipo um copiar e colar aí para vocês somente apostar e ganhar dinheiro. Vai ter todas as dicas, ensinamentos e tudo mais, então basta vocês seguirem direitinho. O primeiro link na descrição e também o link aqui nos comentários, beleza? Galera, então eu fiz já o vídeo dos melhores momentos, do 5x0 do PSG no Montpellier, mas a gente não tinha visto aí os lances do Neymar, né? Então vamos ver o menino, ou melhor, o adulto Ney jogando muita bola e vamos dar aquele bizu e aquelas comentadas, beleza? Então bora para o vídeo. O menino Ney, faltou o som, né? Agora sim. Ele já começou ali fazendo Ele fez uma homenagem ao Kobe, né? Entrando com a camiseta lá, número 24, do Kobe Bryant. Neymar aí vindo com seu cabelo rosa, mudou legal, né, mano? Mudou legal E também antes de vocês comentarem a comentar, mano, por que que tem a face de campo? Por que que tá grande? Cara, se eu não colocar, o vídeo não existe, tá ligado? Ele cai. Então, não tem pusho-overs aqui, para o Paris Saint-Germain, que é um pouco menor de repente, só para a gente conseguir ver melhor aí, né? O gol vai manter a capital, não tem um único signo feito por Paris Saint-Germain. E o Neymar, de novo, chega na linha e... Um pouco de rosa sobre o Neymar. O Neymar, ele tá chamando muito na resposta, né, mano? E aí, rapaz? Aí, agora sim. Olha aí, rapaz. Nossa, que pifada, né? Esse do gol, né? Eu não tinha visto toda a jogada, né, velho? Acho que aqueles melhores momentos que eu tinha mostrado, não tinha aparecido toda a jogada. Cara, o Neymar fez um baita de uma jogada antes do gol estar impedido, né? O Neymar, o shimmy, que já tinha visto nos melhores momentos. Mas, porra, que jogadaça! Ai, 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 se passa lá, maluco! Ia dar uma caneta no cara, velho. E depois sai o gol do Sarabe ali, se não me engano. Ai, 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 rapaz! O Neymar vai ter gostado disso, contra o Sundy Delorme. Maluco! Jordan Ferry. Só a jogada da monstra aí, do adulto, né? Vamos ver se vai ter aqui o lance também dele... Da lambreta, né, cara? Que é naqueles melhores momentos onde eu não tinha aparecido. O Neymar levou o amarelo, porra, era uma lambreta. Vamos ver se vai aparecer esse lance. Ah, eu acho que foi a cobrança do Neymar que foi próximo... Aí, caramba, velho. Quase que ele guarda esse golaço que falta ali, ó. E os caras chegam, né, mano? Não quero nem saber. O Neymar, de novo, foi rapidamente fechado por Arno Suke, esta vez, ilegalmente, uma vez mais. E o PSG teve outro trecho. Ele foi recolhido no seu retorno ao parque. Ai, ai, se embolaram ali. Esses dois equipes não particularmente gostam de um outro. O movimento para Juventus com Paulo de Seglia. A gente vê uma evolução do Neymar, cara, que tá... Ele tá diferenciado, ó lá. Ele tá jogando bem melhor, né, cara? Bem mais objetivo, isso aí é muito bom. E em parceria ele com... Com o Mbappé, então, nossa... Tem tudo pra eles voar aí na Champions. Olha ali, Neymar, cara. Rapaz, 1.3. E não deu falta, cara. O juiz já tava... Já tava pegando no pé do... Do árbitro. Nossa! Chegou aquela pedalada, maluco. Que isso? Caramba! Mbappé, os shots! Tá jogando muito. Mbappé isolou, mas... Olha lá, essa jogada do Neymar, cara. Mais um... Ah, ele foi outro lance. Nossa, caramba, velho. Deixou o cara na saudade. O Neymar. O primeiro touch 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 Não, não é. Ou é. Nossa senhora. Não é, não. Nossa! E o cara vai pegando... Os caras vão pegando. Eles não caíram na primeira, Foram lá e deram, Mas não pega. Não. Olha, o juiz discutindo. Só, mas peraí, Não mostrou o lance do... Não mostrou o lance da Lambretta, cara. Kuzawa. Ele quer tomar a Lambretta. Olha, ele é. E o juizão acabou dando um amarelo pra ele depois. Cara, por conta de trible, é, mano. Open o score again. Ridículo isso. After just seven and a half minutes of play, Predominantly left-footed player. But when you're that good, With your left foot, It doesn't really matter, does it? Neymar taking on Ferry. Caramba. No foul this time. Very entertaining. In this first time. Nossa. Ele tá jogando bonito e jogando muito bem, entendeu? Tipo, tá... Ele tá jogando o último, o agradável. Rapaziada. O cara puxando. É, senão para ali, né, cara? Senão... Senão puxa, mano. Ele vai com tudo. Ele vai com tudo. Olha. Nossa, levou pelo braço ainda. Levantando o intervalo E cara, e não saiu o gol do Neymar Ele jogou muita bola 5x0 E não saiu o gol dele Que lançamento, hein E outra, né Além do Neymar Poder ter feito mais Ter feito gols Ele teve gols perdidos ainda, cara Era pro PSG ter passado uns 4 Uns 4 Uns Uns 4 não, né Uns 6, 7 Então o Kuzawa fez gol, né cara Mais avançamento Deixou o goleirão Deitado Ali Vai goleirão, você atira Ai Boa lá Boa lá Ai, ai, ai Foi por pouco ali E se tornou algo de tendência At home De Montpellier Mas ele não tem ganho aqui no lugar do Florent Mais um gols E o gol de Neymar E o gol de Neymar No meio do Neymar E o gol de Neymar E o gol de Neymar Pegou muito do lado dela. A pior é que o Neymar se machuca de novo, né, cara? Porque ele é muito caçado. O cara fica em cima dele. Ele gosta de acertar gols. Mas, claro, ele vai ter... Neymar. Neymar tem um pouco de espaço aqui. Ele vai para o Icardi. Ele vai para o Icardi. E isso agora tem uma mira boa. Não acontece de acertar todas, né, mas... Ele acerta bastante. Não, não. Neymar. 5 de dezembro. E ele está chamando os caras. Ele está chamando mesmo. Azar. Ficou, vá, vem. Vem pegar a bola. Metendo a marra. A marra que ele... Ele tem, né, cara? 6 de dezembro. Ele tem... E não está errado. E não está errado. Não está errado porque... Ele tem futebol para isso. E ele... Ele já... A mídia já fez ele também. Então, ele tem a marra que ele... Que ele... Que ele tem, mas que ele deve ter mesmo, cara. Muito diferenciado. E, cara, o time do PSG está jogando muito em conjunto. Isso está dando gosto de ver, cara. É... Eu acho muito merecido o PSG ganhar essa Champions. Nossa. Fala, está certo. A gente está vendo aí. Liga francesa. Copa francesa. O Champions vai ser diferente. O Borussia vai vir muito bem. O Haaland jogando muita bola. Mas... Cara, eu acredito que o PSG vai dar trabalho aí, cara. Uau! E agir o chapéu ali. Daqueles mais lindos. Cavani... O whistle foi. O Neymar ganha de volta do Shotar, quem precisa ser cuidado. Tudo é falta, cara. E o Neymar saiu muito bravo, né, cara. Ele não gostou do... Ele não gostou dele ter... Levado aquele amarelo e tudo mais. Mas o vídeo vai ficando por aqui, galera. Não se esqueçam. O link está aqui na descrição para vocês ganharem dinheiro aí apostando em futebol. Se vocês entendem de futebol, querem ganhar uma grana, mano. Compre esse curso aí que vocês vão estar ganhando mais dicas aí. E aprendendo as apostas certas para ela fazer. Beleza? Manos, muito obrigado por assistirem. Deixem aquele like. Deixem os comentários. Se inscrevam se você não conheceu ainda. A gente vai trazer bastante vídeos sobre futebol. Sobre o Neymar. Sobre o Champions League. Libertadores. Tudo. Beleza? Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, galera. Fui!